A CIDADE NO BRASIL Tens que começar numa palavra, numa palavra a qualquer segundo. Mas no ponto voraz surgem fugazes as imagens. Também lhes chamo figuras. Não ligues excessivamente ao sentido. A maior parte das vezes é em costura da língua. Vou finalmente soltar-te as imagens deste texto antes que meus olhos se fatiguem. O milionésimo sentido da voz. Tiro o lápis da mão. O gesto de partir a luz. O pensamento de uma criança. O pensamento de uma criança. Outra vez. O pensamento de uma criança. Cópias da noite. Passeio noturno. Era um dia verde. O afeto do negro sob o lente da noite. O indizível é feito de mim mesma. De a vida. Agarrado ao silêncio que elas representam. O que Jesus trouxe? O cumpulado ao silêncio de uma criança. O que Jesusторы berrupção de raça é um pano. Vais ver a luz morrer, que não tem. Por um fim, ler lembrando antes de ler, por um fim. Com a voz quase acendeu, não fazia. Por um fim. Com a voz mais baixa do que ler, com a voz quase descrever, com o fio de voz. Cá e ainda vão as coisas azuis, cenas e coisas azuis, cor do sangue descrever. Com a voz quase acendeu, não fazia. Com a voz mais baixa do que ler, com a voz mais baixa do que ler, com o fio de voz. Com a voz mais baixa do que ler, com o fio de voz.